Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus peus E o seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, uma fã Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus peus E o seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, uma fã Mon amor, meu bem, uma fã Mon amor, meu bem, uma fã E aí E aí E aí E aí E aí